Seja aqui no Brasil ou lá fora, sempre tem aquele religioso que fazem coisas absurdas em nome de Deus. O que vamos apresentar é uma prova de que o evangelho de Jesus está corrompido e o cristianismo está em decadência. É tempo de gerar o profético da terra, diz o Senhor! E começamos com ele, o ex-satanista Carlo Ribas. Vemos ele aqui dando um conselho aos fiéis. Ouça com atenção o que ele diz. Sede meus imitadores com a missão de Cristo. Eu nunca vou dizer para você, olha meu irmão, as dificuldades, as provas, não olhe para o homem, olhe para Jesus, não. Eu digo, olhe para mim. Como é que é? Olhe para a minha vida. Eu não posso falar olhe para a vida do irmão porque eu não sei como está a vida dele com Deus. Mas eu sei como é que está a minha. Eu sei como é que está a minha casa, eu sei como são meus filhos, eu sei como está a minha igreja. Olhe para mim. Se você achar em mim pecado, pode se desviar. Quanta arrogância, hein? Sendo que pela Bíblia, o alerta de Deus é, se dissermos que não temos pecados, enganam-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Vamos conhecer agora pessoas que foram em busca de um milagre de Valdemiro e acabaram apenas sendo frustrado. E foi num desses cultos que Dona Guirma, que sofria de surdez, veio para também receber um milagre. Eu não escuto. Você é o quê? Não escuto nada. E diante do poderoso Valdemiro Santiago, tudo pode acontecer. Como vamos ver o registro do resultado desse grande milagre. Em nome de Deus, Jesus, através das suas mãos eu ser curada. É, parece que a mulher ainda continua surda. Bom, vai ver que o milagre vem aos poucos. Então, o apóstolo ora de novo. Eu disse para você sair. Eu disse o nome de Jesus. Pode tirar. Olha para mim. Seu nome. Não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Não. Então, vem cá. E a mulher continua ainda sem ouvir. Ela demonstra seu desejo de ser curada de uma maneira comovente e verdadeira. Mas veja o semblante dela de decepção. É, com um sopro ungido desse, ela é curada. É, parece que esse milagre está difícil, hein? Observe o semblante dela. Mas esse semblante dela não demonstra alguém que acabara de receber a cura. Mas Valdemiro insiste. Que irmã de quem? Quem eu sou? Que irmã de quem? Irmã Lúcia Pasqualino Lopes. Olha a frustração total dela, não acha? A partir de hoje, meu Deus restabelece a sua audição. Fala assim, eu estou curada em nome de Jesus. Olha para mim. Fala, eu estou curada em nome de Jesus. Eu estou curada em nome de Jesus. Eu sou curada em nome de Jesus. Eu estou. Eu sou iluminada em nome de Jesus. Meu brother, a coisa ficou feia. Percebeu que a mulher repete outras palavras? Isso apenas confirma que a mesma não foi curada. Vamos ouvir de novo para que não fique dúvidas. Fala, eu estou curada em nome de Jesus. Eu sou iluminada em nome de Jesus. E Valdemiro finaliza dizendo que a mulher está curada. Sou curada por Jesus. Então está curada em nome de Jesus. É, seu Valdemiro. Vejo que você tentou de todas as maneiras, mas infelizmente o que vimos é que a senhora não foi curada. Que decepção, hein? Você pode até não gostar da gente, mas... Quando você quer ver milagre, você põe aqui nesse canal, não é verdade? O fato triste é que tudo isso que vemos não serviu para nada. Apenas a mulher foi enganada. E o que vemos é a cara de pau e irresponsabilidade de um homem que, ao perceber o fracasso de suas orações diante de toda a igreja, inventa o milagre e afirma que a mulher está curada, quando na verdade não está. Então está curada em nome de Jesus. Não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Não. O que mostramos nesse caso é uma alerta para todos. Uma prova para não se deixar iludir por milagres. Não seja uma próxima vítima desses enganadores da fé. Leiam nas suas bíblias, porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas, a ponto de enganar até mesmo os eleitos se fosse possível. Abram os olhos. Segundo a bíblia, a mentira é uma das principais armas que o diabo usa para contaminar a mente humana. Aqui vemos Silas Malafaia em uma pregação no tempo em que ele ainda usava o bigode. Ele era totalmente contra o que chamam de dias de culto específico para cada necessidade. Isto é, aquele dia de culto com nomes como terça-feira da vitória, sexta-feira do livramento, culto da prosperidade e etc. Vamos ver ele afirmando ser contra esse método que as igrejas usam para atrair os fiéis. Agora tem também outro tipo de igreja, a igreja Balcão de Anúncios. Você sabia? Segunda-feira da prosperidade, terça-feira da família, quarta-feira do amor, quinta-feira da muralha de Jericó, sexta-feira dos sete mergulhos, sábado da família e domingo do manto. E onde é que esse povo aprende a palavra de Deus e aprende uma fé viva, estabilizada na palavra de Deus? Conforme ouvimos, ele meio que debochando refere a esta forma que as igrejas usam como um balcão de anúncios. Segundo ele, essa forma que as igrejas utilizam não produz nada aos fiéis no intuito de edificação. E isto deixa bem claro que ele era contra este método utilizado por muitas igrejas. Mas foi só passar o tempo e ele já tomado de hipocrisia, em uma entrevista cedida para uma TV, e preste atenção no que ele diz. O pastor Silas Malafaia foi o primeiro pastor que criou um culto específico, num dia específico, que seria a quinta-feira da vitória, na Igreja Assembleia de Deus da Penha. O que o senhor acha disso? Olha, eu sempre penso o seguinte, Marina, nós não podemos estar descontextualizados. Nós temos que entender a demanda de hoje. Qual é a demanda? O que a gente tem que fazer para atrair? Ué, mas este não é um método utilizado por muitas igrejas que não produz nada aos fiéis no intuito de edificação? É um balcão de anúncios, deixa eu ver. E o negócio está feio, eu vou no culto da prosperidade, é da prosperidade. Hum, lá em casa o negócio está pegando fogo na família, eu vou lá no culto da família. Hum, tem uma muralha na minha frente! É no culto de Jericó. É a igreja balcão de anúncio! Não produz edificação, é crente menino o tempo inteiro, ninguém cresce espiritualmente, ninguém tem base espiritualmente. Igreja balcão de anúncios. O que será que passou na cabeça do Silas para mudar assim seu posicionamento? Mas o que será que agora ele acha disso? Nós não podemos estar descontextualizados. Nós temos que entender a demanda de hoje. Qual é a demanda? O que a gente tem que fazer para atrair? Ah, agora entendemos o que fez mudar de ideia. Esta forma de dar nomes aos dias de cultos é uma ótima forma de atrair os fiéis. Bem esperto ele, né? E os anos se passaram e agora ele, já sem o bigodão e tomado de hipocrisia, é um total defensor de usar título aos dias de cultos. Veja ele aqui falando os dias de culto em sua igreja. Terça-feira temos o culto da palavra, quarta-feira temos o culto do sobrenatural, quinta-feira tem o culto da vitória. É a igreja balcão de anúncio. Não produz edificação, é crente menino o tempo inteiro, ninguém cresce espiritualmente. Agora chegou a hora de um dos momentos favoritos do público macho, que é ver o grupo de dança feminina da igreja. O show foi feito por essas meninas com suas roupas coladas no corpo. Confere aí! A igreja onde as jovens estão dançando é lá nos Estados Unidos. E não é que dançam super bem? Já se foi o tempo em que as meninas se vestiam bem para dançar na igreja. Hoje estão se tornando cada vez mais imorais nos trajes e nos movimentos sensuais. Demais! Aqui vemos o reverendo, que é muito amado pelos fiéis, com o olho vidrado na menina para não perder nenhum movimento. Ele faz! É, os irmãos que foram neste evento devem ter se sentido maravilhados diante deste espetáculo. Afinal, não é todo dia que a igreja promove isso. Não. Você pode até não concordar com essas danças da igreja, mas fala a verdade. Esse jeito todo gracioso que essas meninas se mexem sempre te encantaram, não é mesmo? Não. 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 Não está errado as danças que elas fazem, levando pelo lado da arte. O erro é o lugar que elas estão apresentando. Nesse caso, a casa de Deus. É, parece que hoje em dia não é mais preciso os jovens do mundo irem em clubes, pois a igreja é um ótimo lugar. Não o generalizando, né? E se você achou no mínimo interessante esse show de bizarrices que mostramos, dê um like e comente qual é o mais perturbador. E se você está chegando agora nessa bagaceira de canal, já aproveita e se inscreva. E aproveita e assista um desses quatro vídeos que aparecem aqui na tela. Fico por aqui, Deus abençoe você e até a próxima.